Não tenhas sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não tenhas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu, somente meu Todo trabalho Todo trabalho É meu, somente meu É meu, somente meu Todo trabalho Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Descansar em mim Descansar em mim Confia em mim Sou tua esperança Sou tua esperança É meu, somente meu É meu, somente meu E o teu trabalho Todo trabalho É descansar em mim É meu, somente meu É meu, somente meu É meu, somente meu É meu, somente meu Todo trabalho Todo trabalho É descansar em mim É em mim Confiar demais É meu, somente meu 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 É meu, somente meu